Ainda vale a pena comprar um Playstation 5 em pleno 2023 barra 24 pra jogar Fortnite e outros jogos? Pois é, rapaziada, basicamente no vídeo de hoje vocês vão saber se vale a pena. E fala, gurizada, beleza, mano? Sejam todos e muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que quem fala com vocês sou eu, o Blunker, e com certeza uma das coisas e uma das dúvidas mais frequentes que eu recebo aqui no canal é da rapaziada que quer saber, mano. Cara, eu tenho um console antigo, será que vale a pena hoje, em pleno 2023 barra 24, eu migrar para um console mais novo, no caso do Playstation 5? E basicamente, rapaziada, como muitos de vocês sabem, eu, mano, Blunker, eu tenho um Playstation 5 há quase 3 anos. Na data de lançamento eu acabei adquirindo e hoje, cara, eu vou falar pra vocês que nesses 3 anos de experiência se vale ou se não vale a pena, cara, você adquirir um novo console da Sony. Um novo não, né, velho? Porque o negócio já tem 3 anos. Mas se ainda vale a pena, você adquirir ele pra jogar Fortnite e outros jogos. Por isso, quero ou não, eu tenho certeza que você não só joga um Fortnite de único jogo disponível, tá ligado? E basicamente, rapaziada, vai ser a minha opinião, cara, pra vocês talvez não gastarem dinheiro ou gastarem dinheiro com o console que vale a pena, tá ligado? No vídeo de hoje eu vou tirar todas as dúvidas pra vocês. Só que antes, cara, eu queria pedir, se você não tá inscrito, aproveita, velho, se inscreve, deixa o like aí que vai ajudar demais. E caso for possível também, rapaziada, não esqueça de utilizar o meu código lá na loja de sítio Fortnite, que é OBLUKER. Basicamente, mas vocês me apoiando lá, vocês vão me incentivar a continuar trazendo vídeos assim no canal. Então eu tô contando com a sua ajuda lá na loja de itens, fechou? Então é, segurizada, sem mais delongas, velho, bora pro vídeo. E bom, família, pra abrir, cara, basicamente aqui o vídeo, eu vou começar falando dos gráficos que o PlayStation 5 tem a nos oferecer atualmente dentro do Fortnite. Pra você que não tá ligado, velho, desde 2020, quando saiu a versão de PlayStation 5 do Fortnite, ele possui, cara, os melhores gráficos que você pode ter dentro do Battle Royale. Eu falo isso, cara, porque até então a plataforma que tinha os melhores gráficos era o PC, pois basicamente o PC, mano, tinha um gráfico absurdamente lindo, mas não era comparado aos gráficos do PlayStation 5 quando eles foram lançados. E basicamente, velho, essa gameplay de fundo que vocês estão vendo aí, foi uma gameplay totalmente gravada pelo meu PlayStation 5, então eu puxei uma partida ali, e basicamente essa qualidade gráfica que você tem quando você vai jogar em um console de nova geração. Eu falo isso porque o PlayStation 5, o Xbox Series S e o Series X, eles possuem, rapaziada, basicamente o mesmo gráfico. Os consoles mais novos, eles têm o mesmo gráfico e não muda. Somente o PlayStation 4, Xbox One, eles possuem um gráfico um pouco mais inferior. Mas em relação a gráficos, esse é o melhor gráfico que você pode ter dentro do Fortnite, mas sem um ponto negativo, rapaziada. Basicamente, mano, quando eles projetaram o PlayStation 5, eles colocaram uma função de Ray Tracing. O que seria o Ray Tracing é o RTX, como a rapaziada costuma chamar pela internet. E basicamente, cara, esse Ray Tracing faz com que o seu jogo tenha reflexos feitos em tempo real, coisa que, infelizmente, o PlayStation 5 ainda não tá fazendo o Fortnite depois de três anos. Então é uma parada gráfica, sim, que obviamente faz muita diferença e a Epic Games ainda não adicionou. Não sei se é a Epic, não sei se é a Sony, mas nenhuma dessas empresas ainda conseguiram colocar o modo de RTX dentro do Fortnite. Com certeza quando eles colocarem, velho, o Fortnite tá com um gráfico absurdo no PlayStation 5. A parada, mano, vai ficar ainda mais absurda. Então, basicamente, de gráfico, cara, eu não tenho que reclamar. O PlayStation 5 possui os melhores gráficos que a gente pode ter atualmente dentro do Fortnite. E agora eu vou falar, rapaziada, sobre o desempenho do jogo em partidas, mano. Se o jogo trava muito, se o jogo roda fluido, se o jogo roda liso. Como é, cara, que é jogar o Fortnite em 2023, no capítulo 4, cara, utilizando o desempenho do PlayStation 5. Basicamente, cara, não sei se vocês estão ligados, mas no PlayStation 5 nós temos, cara, dois modos de FPS. A gente tem o modo de 60 FPS e o modo de 120 FPS. Sim, são os primeiros consoles a terem suporte a 120 Hz, rapaziada. E basicamente, eu só jogo a 120 Hz. E não vou mentir pra vocês, rapaziada. 120 Hz é outra coisa em comparação a 60. Se você tá acostumado no 60, quando você vir pro 120, meu amigo, você vai notar diferença instantaneamente. Uma parada surreal e de outro mundo. E o PlayStation 5 oferece isso. Mas, Blunker, afinal, o 120 do PlayStation 5 é estável? E sim, rapaziada. Basicamente, da mesma forma que o 60 FPS nele é estável, o 120 é a mesma coisa. Enquanto no 60 você vai ter um drop de 3 FPS pra menos, no 120 você vai ter um drop de 4 ou 5 FPS pra menos, uma parada extremamente menor em proporção aos 60. Então, sim, cara, em relação ao desempenho, eu não tenho nem o que questionar com o PlayStation 5, pois o modo de 120 HZ é uma maravilha e faz com que você tenha uma melhor experiência dentro do jogo. Mas tem um porém nisso tudo, rapaziada. Vocês estão ligados que pra vocês jogarem a 120 Hz do Fortnite, vocês necessariamente precisam, cara, ter um monitor de 120 Hz. Se vocês não tiveram monitor de 120 Hz, pode esquecer, rapaziada. Você não vai conseguir jogar Fortnite a 120 frames por segundo. Então, basicamente, eu utilizo um monitor de um 4x4, né, que é um monitor de 100... Na verdade, o meu monitor é de 165, cara, não é nem um 4x4, é 165 Hz. E basicamente, isso é maravilha, cara. O Fortnite roda muito liso, muito fluido, e eu não tenho o que questionar em relação a isso. Rigorizada, outra dúvida bastante frequente também, de uma das galerias que querem pegar o PlayStation 5 e vão sair do PlayStation 4, vão sair do Xbox One, é a questão da vida útil do console, rapaziada. Basicamente, como eu falei pra vocês, o PlayStation 5 vai fazer 3 anos de lançamento. Tem 2 anos, cara, e 4 meses, desde quando... na verdade, faz 2 anos e 8 meses desde quando eu tô gravando esse vídeo que o PlayStation 5 foi lançado. E, cara, o PlayStation 4 já tem mais de 10 anos de lançamento, o PlayStation 4 e o Xbox One. E eles ainda continuam rodando Fortnite mesmo após 10 anos serem lançados, cara. Então, é uma parada surreal. E, cara, pode ter certeza, mano. Se você pegar o PlayStation 5, talvez a Epic Games vai continuar mantendo ele nessa plataforma pelo menos por mais uns 10 anos, tá? Então, dá uns 13, 14, até 15 anos. Talvez o Fortnite nem exista mais, mas enquanto o jogo tiver hype, cara, você pode ter certeza. O PlayStation 5, sim, vai continuar rodando Fortnite até o último suspiro do PlayStation 4. Do PlayStation 5, tá ligado? E o PlayStation 4 e o Xbox One, provavelmente, em breve, vão parar, cara, de receber atualizações do Fortnite, porque, basicamente, mano, a Epic Games já deixou isso claro, tá? Que eles vão parar de dar suporte, no caso, a Sony falou que vai parar de dar suporte ao PlayStation 4 Pro, Slim, Fat. Então, é uma parada que a gente tem que ficar atento, mano. Porque se você quer continuar a jogar o Fortnite nos próximos anos, ou você migra pra um console mais novo, ou você migra pra um PC. E, ao meu ver, cara, com certeza, um console vale muito mais a pena. E, por fim, rapaziada, o preço, né, mano? Cês tão ligado? Pra quem não sabe, eu paguei R$4.700 no meu PlayStation 5, que é a versão completassa, que é a versão que tem leitor de disco. Isso, cara, lá em 2020. E hoje, mano, em 2023, ele abaixou R$1.000, né? De menos de R$1.000. Tá na casa dos R$4.000, R$3.900, R$3.800, somente com o controle e sem mais nada, rapaziada. E sim, cara, eu saí muito na vantagem, porque depois o preço do PlayStation 5 aumentou, depois que eu comprei, e foi uma parada, assim, muito louca mesmo, rapaziada. Mas é, basicamente, o seguinte, mano, sobre preço, cara. Vou dar o veredito pra vocês. Não vale a pena comprar um PlayStation 5 em 2023. O que vale a pena você comprar é um Xbox Series S. Eu falo isso, rapaziada, pois basicamente tudo que você encontra no PlayStation 5 em relação a gráfico e desempenho, você vai encontrar no Series S. A única coisa que você não vai encontrar, cara, é a questão dos exclusivos, tipo The Last of Us, Spider-Man, God of War. Você não vai encontrar, cara, no Xbox e em outra plataforma, basicamente somente nos PlayStations. Então, se você é um cara que quer jogar exclusivos a mais, você tem que, obrigatoriamente, pegar o PlayStation. Agora, se você não quer, você pode simplesmente pegar o Xbox Series S, que é o melhor console, tá valendo a pena. E, basicamente, rapaziada, esse aqui é o vídeo de hoje. É só mesmo pra mostrar pra vocês o meu ponto de vista sobre o que é que vale, o que é que não vale a pena em 2023. Sempre ajudando aqui os meus inscritos a terem a melhor escolha, tá ligado? E, velho, eu vou ficando por aqui, queria pedir se você gostou, se inscreve, deixa o like, que é muito importante. E, cara, se for possível também, rapaziada, vai na loja de itens e utiliza o meu código de apoiador, que é o Blunker. Basicamente, se me apoiem lá, velho, você não precisa se ativar muito a continuar com os vídeos assim no canal, fechou? Então, contando com a sua ajuda lá. É isso, família, um forte abraço, até a próxima e fui!